Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então vamos fazer o seguinte, galera, tá vendo meu novo olho, o Rine Sega? Vamos fazer o seguinte, eu vou lançar um game útil em vocês Que, meu, se você não deixar o like, eu não vou voltar aqui no canal nunca mais Então quando eu contar até 3, vocês vão ser obrigados a deixar o like, beleza? Então, meu, vamos lá, eu vou contar até 3 E quando eu contar o 3, vocês vão deixar o like e comentar Meu Deus, eu caio no Genjutsu, porque esse Genjutsu, galera, nem mesmo o Itachi conseguiria sair desse Genjutsu Porque ele é muito forte mesmo, beleza? Então vamos lá, eu vou contar até 3, vai 1, 2, 3 e... Genjutsu! Meu Deus, eu achei que você caiu no like, no Genjutsu do like Então, meu, comenta aí embaixo se você caiu Então comenta aí, bom, Saruto, eu caí no Genjutsu e deixei o like Porque eu quero ver quem realmente gosta de mim Porque só quem gosta de mim deixou o like agora no vídeo Então, beleza, galerinha, agora fiquem com o vídeo Tá, Saruto, por que você se dividiu de mim? O que você quer exatamente? Bom, nesse jato momento, Kurama, eu tô enfrentando o Kawaki Na verdade, eu tô meio que enganando ele Você vai ter que fazer um grande favor pra mim Bom, diga, é só você pedir Bom, você tá vendo que você tá usando as minhas coisas, né? Você tá com um pouco do meu chakra, né? Na verdade, você tá com bastante parte do meu chakra com você Você vai fazer o seguinte Você vai usar as minhas emoções sensoriais Pra achar a Nara aqui nesse lugar Porque eu sei que ela tá presa aqui em algum lugar A gente já salvou a Titsuna Agora você vai ter que salvar a Nara também, tá bom? Tá, então você quer que eu salve a sua outra namorada? Não, ela não é minha namorada Ela já foi Mas a gente tem que salvar ela Tá, tudo bem, Saruto Eu vou salvar a sua namoradinha Ela não é minha namorada Ah, tá Então eu tenho que usar as emoções sensoriais do Saruto Tá, onde que ela pode estar? Esse lugar é muito grande Meu Deus, o que é aquele lugar? Aqueles círculos ali? Ah, meu Deus Será que eles estão protegendo alguma coisa? Meu Deus, são os Etos São os Etos Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus São os Etos São os Etos Por que que eles conseguem virar pessoas normais? Meu Deus, quantos Etos? Saruto, tem muitos Etos aqui Bom, eu conto com você Vai, Kurama Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom Ai, ai Onde que eles me jogaram? Ah, que lugar era esse? Que lugar era esse? Eu caí numa lava ali Tá, eu vou acabar com todos eles de uma vez por todas Ah 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 Morram Ah Ah Morram, 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 morram Eu odeio vocês, Etos Desde a época da Da Kaguya Eu odeio vocês Vocês são a escora do mundo Seus Etos malditos Seus malditos Morram Tá, derrubei bastante, pelo visto Meu Deus, quanto Quanto, 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 quanto Quanto Ah Morram, morram, morram Ah Meu Deus, quanto Quanto mesmo Ah Tá Meu Deus Eu quase caí Ah, eu tô quase caindo Meu Deus, eles são muitos Eu preciso derrubar Meu Deus, quanto Meu Deus Ah Caiam, 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 caiam Caiam ali embaixo Beleza Tá começando a morrer Eles não são tão fortes Beleza Saruto, vamos mudar coisas com o Kawaki Bom, ele tá me prendendo numa jaula aqui Me avisa quando você acabar, Kurama Me avisa quando você acabar Porque eu vou começar a fazer as coisas aqui Eu vou destruir essa jaula Tenho certeza se eu consigo destruir a jaula Aí quando você estiver pegado a Nara A gente vai embora daqui, beleza Porque ele não tem mais o que usar contra mim Aí a gente defende a vila junto, pode ser? Tá bom então Mas calma que eu tô enfrentando um monte de Zepso aqui Tá, tudo bem Mas vai logo, vai logo, vai logo Tá bom, tá bom, tá bom Ah Amor Beleza Tem mais Meu Deus, tem muito mais Como que pode esses caras estarem vivos ainda? Como pode esses Zepso estarem vivos ainda? Ah Ah Morra Morra, 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 morra Meu Deus, eles são muitos Muitos mesmo Ah Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus, eles são muitos Ai Meu Deus Ah Meu Deus Se eu não tivesse essa habilidade agora Eu teria caído Eu teria caído agora Beleza, eles estão Estão morrendo Estão morrendo, estão morrendo Estão morrendo, estão morrendo Morre, morre Ah Vocês não me deixam outra escolha Vocês não me deixam outra escolha Eu não me deixam outra escolha Beleza Eles estão morrendo um por um Estão morrendo um por um Beleza Com isso daqui eu consigo jogar eles pra longe Com a minha força eu consigo jogar eles pra longe Beleza Beleza Eu vou isolar todos eles É bem provável que o Kawaki já sabe que a gente está aqui Bem provável que o Kawaki já sabe que a gente está aqui Mas tá Deixa eu jogar eles longe Joga longe, joga longe, joga longe Mata, 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 mata Beleza 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 Eles estão morrendo um por um Beleza Estão acabando, estou acabando, estou acabando, estou acabando Estão acabando Beleza Joga longe Joga longe Joga longe Joga longe Beleza 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 Fala só nós Naruto, vou deixar ela agora Beleza, joga lá longe Joga longe isso daqui, joga longe Tá, falta pouco Falta pouquinho Zetsu, falta pouquinho mesmo Aqui Que beleza Beleza, beleza, beleza Tá Acho que acabou Acho que acabou Só achar isso daqui Beleza É outro, não, não tem mais ali Ah, que droga Eles são como, eles são como Ah, bactérias Ah, que raiva Tá, eu preciso deixar eles aqui, eu não posso Perder tempo com eles Não posso perder tempo com eles Senão a Nora vai acabar morrendo Saluto, eu vou atrás dela, vou deixar Zetsu aqui Não tem como derrotar todos eles, eles voltam sempre Que é bom, que é bom, mas já chegará logo Já chegará logo Tá Usar as emoções sensoriais do Saluto Aonde que ela pode tá Meu Deus, que lugar bizarro é esse Que esse Kawaki mora Ah, que lugar bizarro mesmo Meu Deus Tá Aonde ela pode tá Olha isso Olha isso Olha as coisas Aonde esse cara mora Ele tem Ai, ai Ele tem uns arcos de fogo Olha isso Aonde Ele poderia esconder Uma pessoa Ah Saruto, Saruto, Saruto Oi, olha logo A Nora É uma menina de cabelo branco E E Poupa preta Sim, é ela mesmo Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, eu preciso entrar por aqui Tá, Nora Eu não vou te machucar Pode ficar tranquilo Tá bom Tá, pelo menos você não vai me responder Tá Deixa eu ir embora daqui Tá Consegui Consegui, Saruto Consegui Beleza, agora eu vou destruir tudo aqui E a gente vai embora Tá bom, vai, 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 vai Junte o bola de lava Saruto, cuidado Cuidado ao derrotar o Kawaki Tá, vambora, vambora, vambora A gente vai se encontrar daqui um minuto Vambora, 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 vambora Vamo, 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 vamo Mas Kurama A gente já salvou as minhas namoradas lá Que você falha, né Por que que você ainda tá no controle aí Bom Tem uma coisa que a gente tem que fazer, Saruto Só que você não vai ter Não vai ter autoridade pra convidar essa pessoa Bom O que eu quero dizer é o seguinte A nossa Kato, Saruto Porque eu também faço parte Eu faço parte de você Bom Ela não vai se concretizar Se a gente não falar com o Hokage Que no caso é seu pai Pra ela falar com as pessoas Que a nova Kato Que é uma coisa do bem, sabe A gente tem que falar pra ele Meio que entrar nessa Kato Pra todo mundo achar que é uma coisa nova E que realmente é Uma coisa do bem, sabe Bom Eu tô entendendo Meu pai nunca ia me levar a sério, né Então eu acho bom você fazer esse convite mesmo Mas o que a gente tem em mente Bom Já que aquele Como é o nome daquele moleque lá O filho do Do Sasuke Ah Izuna Tissuna Tissuna sua namorada Como é o nome dele? E June É Aquele cara Tá me irritando Aquele molequinho Ah Bom Já que ele quer criar a nova Katsuka Na verdade A nova Katsuka É de um cara mascarado Igual a muito tempo atrás Saruto Muito tempo atrás O Obi Tissuna Era o dono da Katsuka E eles passavam pelo Madara Entendeu? Então a gente não pode deixar isso acontecer Tá Entendi Então você fala com meu pai pra ele entrar Tá bom Vê se ele consegue te levar a sério Tá bom Deixa comigo Ai 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 Acho que eu vou tirar um soninho agora Ah Kurama Oi Boruto Tudo bem? Tudo Mas O que que leva você ao meu escritório aqui? Bom Eu e Saruto já resolvemos o problema com o Kawaki lá A gente já conseguiu salvar as meninas que estavam presas com o Kawaki Beleza? Mas tem uma coisa que eu quero te pedir Boruto Bom Tá Já que vocês já resolveram isso Acho que você tá na posição de me pedir alguma coisa O que que você quer? Bom Eu abaixei o meu chakra pra entrar aqui nessa sala Pra uma coisa Uma coisa muito especial Boruto Bom Você sabe que eu e o Saruto Na verdade o Saruto né Ele criou o Akatsuki dele né Sei Sei Ele tava brincando de Akatsuki Não Ele não tá brincando de Akatsuki Boruto É uma coisa muito séria essa Akatsuki É uma coisa que vai trazer paz realmente pro mundo ninja Então E as pessoas não estão levando a séria Bom É Porque é o Saruto que fez né Ele é uma criança ainda Mas isso é uma coisa muito bom Até o Sasuke Seu melhor amigo tá nela Então Eu queria te pedir uma coisa Eu queria pedir com você Como Hokage Pra falar pras pessoas Inclusive pros Kags Das outras vilas Que essa Akatsuki é uma coisa do bem A gente vai mudar a estampa dela A gente vai colocá-la toda branca Pras pessoas verem que realmente Isso é uma coisa da paz Então eu queria fazer um convite pra você O Boruto O Hokage Você entra na nossa Akatsuki Eu entra na Akatsuki de vocês Mas não ficaria meio estranho Por isso mesmo Você tem que fazer parte dela Pelo seu filho E pelo bem de toda a vila Tá Tudo bem Eu só não vou ter muito tempo Pra fazer missão Essas coisas Porque meu Eu sou o Hokage Não, não Tudo bem Isso tá tranquilo A gente só quer que você faça parte dela Pra todo mundo parar de achar Que a Akatsuki é antiga Sabe Tá Tudo bem Mas eu como Hokage Vou dar uma missão pra você E pro Saruto agora Tá papai Pode falhar Ah Ah Oi filho Oi papai Bom Vocês vão ter a missão De descobrir Quem é esse mascarado Quem é esse novo dono da Akatsuki Beleza Então você Kurama Você vai tomar Meio que O comando Sabe Porque eu não quero deixar o Saruto O corpo do Saruto Tomando essa missão Sabe Então você vai usar o seu corpo Kurama Pra descobrir esse novo inimigo Beleza Tudo bem pra você Filho Tudo bem papai Eu ainda não preciso andar Não preciso fazer nada Ei Saruto Eu preciso daí Então tá Então Kurama Você e o Saruto Vão descobrir isso agora Beleza Tá bom Tá bom E você Fica encarregado De falar isso pras pessoas Tudo bem Tá bom então Ah Muito bom Muito bom Tá Agora a gente precisa descobrir Quem que é esse novo mascarado Saruto Quem que é essa pessoa Que tá fazendo isso Quem que é Eu acho que ele tá seguindo Algum legado do Obito Ou algum legado do Madara Então vamos lá Descobrir quem que é essa pessoa Fazendo isso Vamos então Pra onde a gente pode começar A gente podia visitar O antigo escondores da Akatsuki Isso Uma boa Uma boa Uma boa Vamos lá